Não, não filma não. Tá bom. E ele colocou no GPS. Assim, colocou, me colocou pra passar por uma rua. Aquela rua eu não tô acostumado realmente a passar. Aí nesse bar, do nada, eu passando assim, os maluco fecharam, meio que foram fechando a rua assim, bateu assim no vidro assim. Ô maluco, abaixa-se fora. Aí quando ele assim, quem era? Salve, rapaziada do Tiro. Somidade total, mirei na voz no vídeo. Como é que cês tão tranquilo, suave e sereno? Estou aqui diretamente de Rio Bonito, uma cidade simpaticíssima. Muito próximo aqui de Nova Friburgo. E eu tô com a má companhia. Que vocês vão ver aí no vídeo quem é a má companhia. Cara, eu tô aqui no meio, já comecei aqui, ó. Comecei o vlog aqui no meio de CQB. Eu vou dar um 360 de CQB aqui, se liga. Mano, tem um... Como é que é o nome daquele negócio ali lá, né, Gili? Uma carroceria. Ó, deixa eu falar. Uma carroceria, tem um trator aqui, ó. Deixa eu ver, ó. Vamos pra sombra aqui, ó. Ó, tem um trator. Tem isso aqui, mano. CQB é muito maneiro. E tem um meliante comigo que eu vou... Tem um meliante comigo aqui que eu vou ver se vocês conseguem achar ele aí, após elas. Ele tá... Ele tá sempre com nós aí nos vlogs. Ele tá tático, tá, rapaziada? Ele sai em cima, sai embaixo, aí, ó. Estrelando ele, o Chapéu Tático. O que você achou desse campo aí, Chapeleto? Top, muito top. Esse campo aqui, rapaziada. Hoje é domingo. Esse vlog tá sendo gravado domingo. E esse campo aqui foi... Eu não sei se vai ter jogo aqui hoje, né, Chapéu. A gente não sabe. É, ontem foi o... Acho que teve um 10 contra 10. Um 5 contra 5 nesse campo aqui, mano. Se liga, é porque não dá pra subir em nada, né, Chapéu? Tem lugar pra nós subir, não, né? Mano, é muito maneiro. Os caras fizeram a rapaziada aqui da Airsoft Camp. Aí só vem o goleco assim. Tá? Cadê? Pô, tinha que dar pra subir aqui, mas eu sou gordo, eu vou fazer merda. Peraí. Vê. Aí, ó. É, rapaziada. É só pra vocês terem uma ideia. Como que é maneiro de tudo com a logo dos caras, tá vendo? Airsoft Camp. Conecta a internet aí, ó. Olha que maneiro o espaço que os caras montaram. Rolou um 5 contra 5, um 10 contra 10 aqui, se eu não me engano. Ontem, no sábado, o evento começou ontem. E hoje é o jogo principal. Então, eu vou mostrar pra vocês. Eu não sei, mano. Eu acho que o jogo vai rolar. Vamos lá fora, vamos lá fora, Chapéu. Vamos lá fora, Chapéu. Mostrando, rapaziada. O jogo vai rolar todo... Nessa parte toda de gente fora aí, que aqui é o parque de exposições. Moleque doido, você é da organização? Não, sou não, sou não. Vai jogar? Hoje vou gravar, vou captar um pouquinho. Ah, tirou onda, pô. Mano, você podia depois salvar umas imagens dessas pra me botar no canal, né? Deixa eu. Se eu te der um cartão de memória, você grava pra mim? Vou fazer pra te mandar, pô. É, pode ser também. Tirou onda, obrigado, tá? Mano, não sei se você vai poder entrar aí. Se liga. Uns curral, uns bagulho muito louco. Ainda tem mais jogo pra lá, tem mais parada pra lá. Tem muita coisa pra lá. E Chapéu tá vendo ali. Provavelmente aqui também é a área de jogo. Pra lá, área de jogo. Pra lá, pra cima. Pra cá eu vou lá pro lado de fora agora pra mostrar. É muito grande, mano. É um parque de exposições isso aqui. Não sei, rapaziada. Tudo é área de jogo. Vamos ali, vamos ali. Vamos ali. Vai na rodovia? Morrer tá a área. Rapaziada. Eu não sei se aqui também é a área de jogo. Pra cá. Pra fora. Porque aqui tem um portão. Eu não sei se... Provavelmente aqui não vai ser. Porque aqui é meio que a entrada do parque de exposição. Olha aí que eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. A entrada é uma cancela aqui. Aí tem toda essa área aí, ó. Toda. E foi muito bem organizada a parada aqui. Se liga. Teve uma galera que veio pra cá e já ficou acampada. Tá vendo? Tem as barracas ali da galera que ficou acampada. Tem as lojas. Tem a Bravo Statico. Tem a... As outras lojas. Né? Que são apoiadores do evento. E se liga. A galera tá se equipando toda lá. Lá é o estacionamento. Lá no final. Deixa eu chegar mais perto. Chega mais perto lá. A galera já tá toda equipando lá. Assim, ó. Pra cá. Pra cá. Equipando. Pra cá. Pra cá. Pra cá. Pra cá. Pra cá. E ali, ó. Barracas. A galera que acampou ali. Aqui, ó. Bravos. Eu vou lá perto mostrar pra vocês. Aqui, Bravos. Aqui, atrás desse caminhão, tem outra loja. E aqui, à esquerda, aqui tem outra loja. Muito bem organizada a parada. Parabéns, rapaziada, do Airsoft Camp. E vamos que vamos. Bastante bem recebido aí, né? Tá com uma bolinha aí, bonita? Pô, mesmo que se você botar isso daí, minha mãe, vai deixar eu sair de casa mais não. Não vai não? Eu falo que toda vez que eu saio, eu volto amassado pra casa. Vai deixar eu sair mais não. Então, pode ser que a gente vai cortar essa parte aí, rapaziada. Vou cortar essa parte aí, vou começar do zero. Não vou tô amassado. Eu tampei isso aqui, inclusive aqui. Tô com uma espinha, né? É uma espinha, né? Pra não tomar mais tiro e piorar a sua situação. Um espinha. Coisa linda, coisa linda. Daqui a pouco vem o game principal e vai dar tudo certo. Aí eu vou ficar usando isso aqui, que é pra bater o sol e ficar só com a marca branquinha. Ah, entendi, agora é. Minha proteção solar, né? Exato. Rapaziadinho, tô bem com essa rapaziada aqui, ó. O mano que não é pintor, esse mano aí, esse cara é maluco. Esse cara que não é pintor e olha o que ele fez. Com a LipTune dele. Ele falou comigo que ele é curioso, rapaziada. Olha essa LipTune. Mano, ficou linda. Olha essa cor. Vai passar a unha aqui. O maluco que ficou a pé, chegou a meter o pé. Mano, tirou muita onda. Parabéns, tá? Se não é o operador mais bonito desse jogo, ele chega próximo. Só quando eu boto o capacete. Aí fica mais bonito. O capacete e máscara eu fico o mais bonito de todos. Divo. Esquece. Fala galera, esse vaca. Aí não, esse vaca não. Esqueceu quem é você? Esqueceu. A gente foi a minha pra não, mano? Eles querem ser guerreiros, chapéu. O Inventos fez parceria com a Disney. Com a Disney? Deixa eu ver esse pô. Olha aí. Não, é aqui, não sei. É aí, é aí. Parceria com a Disney, pô. Parabéns, velho. Tá muito feio. Parabéns, tá muito feio. Na moral. Parabéns. Rapazinha, vai começar a baixaria quebrar aqui, né? Já tá equipadão aí. Chapéu tá acabando de se equipar aqui, como sempre. A Diva. A Diva tá demorando. Desculpa. E vamos embora, que daqui a pouco vai começar o game. Bora, ó. A gente já volta com... Não sei se vai ter um pedaço. Vai ter um pedaço na gameplay? E eu? Nesse pedaço agora eu vou botar um pedaço na gameplay ou não vai? Não. Gameplay vocês esperam o... Gameplay vocês esperam aí. Isso aí, gameplay. Beleza? Então, ó. Daqui a pouco a gente volta com o Pós-Game. Tchau, obrigado. Rapaziadinho, o finalzinho do game aqui, ó. E o pau quebrou, mano. Que jogo maneiro. O local em si aqui, ó. É a safe zone. Estacionamento, rapaziada. Já tá colando aqui. Pra cá ainda, ó. O pau tá quebrando. O jogo tá quebrando pra lá ainda. Muito maneiro a organização dos caras, ó. Mano, Airsoft Camp. Segue os caras aí no Instagram. Os caras vão fazer jogos periódicos aí. E é absurdo. Com uma estrutura muito maneira. E mostrei pra vocês lá como que foi lá dentro. 5 contra 5. A gente vai ver se fica viável, né? De deixar até esse CQB montado aí pra futuros eventos. Tá? E vamos ver se dá tempo. Eu não sei, tá? Vamos ver se vai dar tempo de trocar uma ideia com a rapaziada. E... E... Olha aqui. Vou esperar porque isso aqui é nudes, tá? Isso aqui é nudes. Eu não vou mostrar assim porque isso é sacanagem. Mas depois eu vou... Depois que o chapéu acabar de fazer as trocas dele ali, a gente conversa com ele. Tá seduzindo ali, ó. Tá seduzindo, ó. Tá seduzindo. A gente vai conversar com ele pra saber o que que ele achou também desse game, tá? O que que você achou do game, chapedeiro? Eu vou ficar aqui na sombra? Não, corta isso tudo aí. Corta isso tudo aí. Tá bom, vou cortar, vou cortar. Pera aí, vamos começar de novo. Vamos começar de novo. Pera aí. O chapéu tá aqui, rapaziada. O que que você achou do game? O jogo vai começar daqui a pouco. Vai começar daqui a pouco e vai dar bom, vai dar bom, né? Mas preparando... O chapéu fez uma jogada muito legal que a gente macuminou uma jogada. Eu mandei o chapéu se esconder. Eu só vim pra isso. Foi estratégia, eu treinei alguns dias de lencados com o maniquí. É, uma estratégia. Aí eu mandei o chapéu se esconder pra matar o John. E deu certo. Caiu feito um patinho. Coloca aqui, coloca aqui. Mas eu não sei se vai ter imagem, né? Vai ter, pô. Vai ter com o vídeo. Vai ter imagem? Então tá bom, tá bom. Pra frente, visionário, boss do meu trabalho. Eu paro raro, pintura, barruca. E cê já sabe qual é. Com mais tempo e muita fé. Eu domino mercado, terno, gravata e boné. Não te use deixar muita fé. Fatos reais baseado. Rapaziadinha, já em solo friburguense. Sabe que a nossa vida é uma correria danada. Não deu tempo de gravar o final. Trocar ideia com ninguém. Nós tivemos que meter o pé voado. Que hoje é dia de trampo ainda. Rapaziada, você que ficou até o final desse vlog aí, ó. Dá moral pra nós, cara. Se inscreve no canal, ative as notificações. Dê seu like aí. Vão fazer o Airsoft dominar o planeta. Beleza? Então, ó. Segue lá no Instagram, mano. Nós soltamos os conteúdos lá. Vai ter foto dessa operação aí lá no Instagram. A resenha lá tudo também lá no Instagram. Beleza? Tamo junto. E já sabe, né, meus amigos. Tchau, obrigado. Tchau, obrigado. Tchau, tchau.